Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do Internacional. Quer saber quem são as companheiras do gigante Colorado? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro Daniel Brito, ele tem 28 anos e é casado com a Patriane Padilha e juntos o casal tem um filho. O goleiro Kehler, de 25 anos, ele namora com a Laura. Ela é arquiteta. O argentino Fabrício Busto, ele tem 26 anos e namora com a Cadu. Ela é terapêutica. O experiente zagueiro argentino Gabriel Mercado, ele está com 35 anos e é casado com a Lúcia Estela e juntos o casal tem dois filhos. O lateral René, ele tem 29 anos e é casado com a Thaís Alencar. Ela ama a vida fitness e juntos o casal tem uma filha. O Everton, lateral direito, ele tem 24 anos e é casado com a Camila, de 23 anos e juntos o casal tem uma filha. O jovem meio campista Lucas Ramos, ele tem apenas 21 anos e namora com a Larissa Laurindo, de 22 anos e juntos o casal tem um filho. O Lisieiro, de 24 anos, ele namora com a Rebeca Vicentini. Ela trabalha no mundo da moda e é apaixonada pela vida fitness. Sua conta no Instagram está chegando a 200 mil seguidores. O grande meio campista Denilson, ele tem 32 anos e é casado com a Bruna. Ela é formada em educação física e juntos o casal tem dois filhos. O Maurício, de apenas 21 anos, ele namora com a Juliana Vácaro. Ela é gaúcha e é formada em nutrição. O grande Tyson, ele está com 34 anos e é casado com a Gabriela Matias. Ela trabalha no rumo da moda e juntos o casal tem um filho. O Alan Patrick, ele tem 31 anos e é casado com a Camille e juntos o casal tem um filho. O Brian Romero, ele tem 27 anos e é casado com a Romina Barbosa. E juntos o casal tem três filhos. O Carlos de Pena, ele tem 30 anos e é casado com a Ellie Villaseca. E juntos o casal tem um filho. O atacante Pedro Henrique, ele tem 32 anos e é casado com a Rafaela. E juntos o casal tem uma filha. O Gustavo Maia, ele tem 21 anos e namora com a Gabriele Comini, de 24 anos. E juntos o casal tem um filho. Mas e aí torcedor, o que achou das namoradas e esposas de jogadores do Internacional? Acha que é por amor ou se é por dinheiro? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!